Oi meninas e meninos, voltei. Acabei de fazer um videozinho pra vocês aí no canal, desse lacinho super fofo, super fácil pra gente vender e ganhar bastante dinheirinho, né? Então meninas, já entraram várias mensagens, graças a Deus, me pedindo pra fazer na fita número 9. E eu vim trazendo a fita número 9, já tinha feito um na 9, né? Desmanchei ele pra fazer com vocês, já que vocês me pediram aí, tá bom? Deixa eu só pegar o negócio aqui e já volto. Voltei. Eu fui ali pegar minha calculadora, só pra poder mostrar pra vocês o precinho que sai esse laço, que é um laço super em conta, né? A gente vai gastar aqui 46 centímetros de fita, tá? No número 9. Ó, fita número 9. A gente vai precisar de 46 centímetros, tá bom? 46 centímetros, dois pedacinhos. Você pode fazer um tamanho, uma cor só ou duas cores, tá? Eu vou usar esse nude com esse rosa, que eu amo, esses dois tons, tá? Então, vamos fazer esse passo a passo bem rapidinho pra vocês verem e depois eu vou fazer os cálculos pra mostrar pra vocês que são iniciantes, que tem me pedido bastante informação sobre por quanto que pode vender, essas coisas todas. Então, vamos lá pro passo a passo. Aqui, como eu já falei, eu já tinha feito o laço e desfiz ele pra refazer pra vocês. Então, ele já tá cortado, tá? Ele já tá cortado aqui, então, eu vou seguir esse corte, tá? Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a fita, eu quero que predomine o rosa, né? Que as pontinhas sejam rosas, então, eu vou botar o rosa pra cima. Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui e vou colocar aqui, tá? Vou transpassar, vai ficar assim, ó. Vai ficar tipo um conezinho aqui dentro, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Agora, eu vou virar... E vou fazer da mesma forma, ó. Virei. E fiz isso. Deixa eu ajeitar aqui. Gente, não pode selar, unir as fitas antes de fazer o laço, tá? Não pode, porque como essa minha aqui tá selada, eu tive que tirar essa daqui e cortar essa daqui pra poder refazer. Porque dá uma diferençazinha, então, não pode unir, tá bom? Vamos lá. Ajeitar aqui, porque eu tive que cortar. Ó. Pronto. Tá pronto, ó, o laço. Olha que simples. Que lindo, gente. Tá vendo? Ó, aqui o buraco e aqui o buraco, ó. Tá? Se tiver um lado maior que o outro, ajeita. Aqui a gente vai deixar... Um centímetro. Vou pegar minha fita. Um centímetro aqui, ó. No outro, nesse aqui, a gente deixou meio centímetro. Esse a gente tá deixando um, tá? Um centímetro. E agora, vamos alinhavar. Certinho. Pronto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deixa eu aumentar aqui o ponto. Cinco. Seis. Seis pontos. Olha que lindo. Sem mistério nenhum, gente. Tá vendo? Se a gente selar, vai ficar dando barriga. Então, ó. Por isso que eu tive que cortar aqui. Não pode selar as duas fitas. Tá? Antes de fazer o laço. O ideal aqui, se você tiver a maquininha de corte, você corta na maquininha, tá? Vou aqui cortar na minha maquininha. Se você não tiver, você vai selar com o isqueiro. Mas eu prefiro na maquininha. Cortei o meu na maquininha. E ele ficou assim, ó. Olha que lindo. Que simples. Que fofo. Ó. Agora, vamos ver quanto que ele ficou. Ele ficou com... Dez centímetros. Dez centímetros, gente. Dez. Esse eu vou colocar no bico de pato. Então... Se você quiser colocar coisinha no miolo, pode colocar. Eu, porque eu não coloquei. Porque eu deixei um laço bem simples mesmo. Porque tem mãe que normalmente não gosta... De... De detalhe em cima, né? Então... Eu deixei ele lisinho. Minha cola quente, ela não tá totalmente quente. Eu liguei agora a pistola. Ó. Eu só envolvo. Eu não puxo. Tá? Eu só tô envolvendo aqui, ó. Teve uma colega que perguntou... Como que eu coloco o bico de pato? Agora, depois de pronto. Vou te explicar como que eu coloco, tá? O laço tá pronto, gente. Um laço com 46 centímetros de fita. Um laço relativamente grande, tá? Porém, com um pouquinho de fita. Vou te ensinar como que coloca o bico de pato. Dessa forma. Simples assim. Ah, o bico de pato enferrujou porque criança usou com o cabelo molhado. Você vai e dá outro biquinho de pato pra ela e troca. Olha, ganhou, conquistou sua cliente, tá bom? E... Vamos lá. Fazer as contas. Vamos lá. Gente, eu compro as minhas fitas com arroz e fitas, tá? E com a cia das fitas também. Eu compro com essas duas fornecedoras, no momento. Tá bom? Então, eu compro R$11,50. R$11,00. R$11,00 a minha... 10 metros de fita Sanding número 9. R$11,00. Tá? A gente gastou aqui... 46 centímetros de cada cor. Tá bom? Então, vamos supor... Vamos arredondar aqui. Vamos dividir por 10 pra gente ver quantas... Ó. O nosso método de fita sai a 1,10. Tá? Então, vamos arredondar... Vamos arredondar... Que a gente gastou aqui... 1 metro. Sendo 50 de cada cor. Vamos supor, tá? A gente gastou 1,10. Tá? A gente gastou 1,10 pra fazer esse laço, gente. Sendo que a gente gastou menos, tá? Gastamos 1,10. Vamos fazer a real? Tá. Então, vamos lá. 46 vezes 2. 92 centímetros que a gente usou. Vezes 1,10. A gente gastou 1,01 para fazer esse laço. E aí, a gente vai tirar aqui um... Um pouquinho dessa fita e mais um bico de pato. Vamos botar mais ou menos 50 centavos o bico de pato. Tá? Que também é menos. Tô botando 50 centavos. E vamos supor que a gente tire aqui... Hum... 20 centavos... Desse miolo. Dessa fitinha número 2. Então, a gente gastou 1,70, gente. 1,70. Você pode vender esse lacinho aqui por 10 reais. Brincando. É um laço que faz presença. Ó. É um laço grande. Você pode fazer ele pra escola. Duas cores. Ó. Super lindo. Se você quiser diminuir essa ponta, pode diminuir. Eu gosto assim. Tá? Mas aí, fica a seu critério. É um laço grande. Então, você vende a 10 reais. Faz várias cores e vende muito, gente. Muito. Esse aqui, eu não fiz o cálculo. Mas se esse aqui... Você vendendo por 10 reais. Eu venderia essa faixinha aqui. Porque faixinha, eu vendo... Eu vendo um pouco mais caro. Eu vendo a 12 reais essa faixinha. Tá? Então, vamos supor... Que eu tenha gastado aqui 2 reais. Né? Porque a faixinha é um pouquinho mais cara. É... Eu vou ganhar 10 reais, gente. 10 reais que eu vou ganhar aqui. E aqui, se você quiser vender a 15... Esse... Você também pode vender a 15. Tranquilamente. 12. Tá? Então, é isso, meninas. É só uma dicasinha mesmo. Pra falar com vocês, mais ou menos. Que dá pra ganhar dinheiro. E... E pagar nossas continhas com os nossos lacinhos. Tá bom? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir. Se inscreva no canal. Tem muita coisa linda vindo pra vocês. Daqui a pouquinho, eu vou tá botando o passo a passo desse laço aqui, elegância, na fita número 5. Pra vocês, tá? Fiz também na faixinha. Daqui a pouquinho, eu vou colocar no canal. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.